A senhora colocou um requerimento problemático entre os agentes, como em tradição de enemigo, e chamaram de traidora. A senhora se considera uma traidora? Não, eu fiz apenas o que constalei. Eu sou da Comissão de Constituição e Justiça. Não assinei o parecer. Aqui outros vereadores questionaram o parecer. Fizemos um requerimento em comum acordo, não foi a vereadora Cíntia. Se pegar o requerimento, vai ter lá assinatura de diversos vereadores questionando para que a procuradoria da casa e a procuradoria do município dê um parecer sobre o projeto. Só foi isso. Se o procurador do município, se o procurador da Câmara disserem que o projeto é constitucional, eu inclusive voto o projeto. Agora, o que eu estou questionando ali, o que os outros vereadores estão... E por que não viram isso antes de colocar o projeto? O vereador já pediu a diante pela segunda vez. Porque se reuniu, eu não estava, eu não voto. A senhora teve uma reunião com o prefeito Zé Arnaldo Carvalho, que disse que não tem a verba, foi uma orientação do governo do município para a senhora... Não, não houve orientação. O prefeito realmente esclareceu sobre a verba, mas não houve orientação do prefeito para que isso fosse feito, não. Na verdade, foi um questionamento sobre o parecer da... Como é que a senhora explica os xingamentos contra a voz excelente dos agentes comunitários de saúde? Eu só posso lamentar, eu só posso lamentar aí essas atitudes. Eles foram muito pesados. Eu não vi, eu nem vi. Eu queria chamar as senhoras de trânsito, mas as imagens trazem mim, Calderão, vai sair hoje. Vem, viva! Vem, viva! Vem, viva! Não tem mandato! Vem, viva! Que Deus abençoe todos eles e que eles possam tentar entender o que significa a lei e aí quando entender a lei, a constituição, aí eles podem me chamar de papai? Porque eu só estou cumprindo a Constituição que diz a lei. Eles dizem que a história agiu como Judas. Judas foi um traidor, a história agiu como Judas. Não, mas... Ela não reuniu com eles, vereadora? Eu nunca dei minha palavra a eles, nunca nem fui procurada por eles para falar sobre esse projeto. Então, eu não devo nada em relação a esse projeto a eles. O meu compromisso aqui, a partir do momento que eu sou vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é com a lei. O vereador Isaías, a vereadora Cíntia Machado, ele foi arbitraio quando ele não viu a senhora. Quem é que foi para a Comissão de Justiça? Não, ele não disse, eu não estou dizendo que ele foi arbitraio. Ele é o presidente, assinou ele e o vereador Fabiano. Mas eu tenho o direito de descontar, eu não sou obrigada a assinar. Existem três exatamente por isso, para quem concorda e quem discorda. E por que se padece o sofrimento com os agentes de enemias, pais de família, mãe de família? Outros vereadores questionaram, outros vereadores questionaram, se a procuradoria do município, a procuradoria da Câmara disser que é constitucional, vai passar. Até eu voto, com certeza, se eles disseram que é constitucional, vai passar. Mas o prefeito já disse que não existe verba, então o projeto inconstitucional, que é porque a Câmara não pode legislar. Não, a gente não está falando de verba ou não verba, a questão de constitucionalidade do projeto. A senhora, na sua concepção, como presidente da comissão de constitucionalidade de redação, vice-presidente, no seu entendimento, o projeto é inconstitucional ou a senhora vai ficar em cima do muro? Não, não vou ficar em cima do muro, não. Eu tenho dúvidas, por ter dúvidas... Qual a dúvida? A dúvida é da constitucionalidade. Por ter dúvidas, pedir, pedir não, pedimos, peço requerimento e vejo quantas assinaturas tem. Tem mais de 10 assinaturas. Segundo o vereador Isaías, esse projeto já foi aprovado em diversas cidades do Brasil, como é que a senhora vê isso? Bom, se for constitucional, o doutor Ícaro está aqui, que é o procurador da Câmara, o doutor Cleus é o procurador do município. Se for constitucional, nós vamos votar. Vereadora Cíntia Machado, a TV Católica, agradecer a Vossa Excelência e só esclarecer. A senhora votou porque a senhora tinha dúvida ou a senhora seguiu uma decisão, uma orientação do líder do governo, o vereador Lulinha, que é o seu líder aqui na Câmara, e do prefeito José Ronaldo Carvalho? Não foi a articulação, foi exatamente uma questão de constitucionalidade. Para o meu governo? Sim, para o seu mandato. Não, para mim não. Isso é o revoltado com Vossa Excelência. Eu sinto muito, eu lamento, eu lamento. Aqui na TV Calderes falaram bramura de Vossa Excelência. O que é que eu posso fazer? Lamentar, mas eu tenho que cumprir a lei. Aqui a minha função não é agradar só, é cumprir a lei. Constitucionalmente. Então, se eles pegarem a Constituição, lerem a Constituição, entenderem a Constituição, eles podem falar. Mas, por enquanto, eu falo. O vereador Zé Guilhão, como líder do governo, ele está usando a Constituição de trás para frente? O vereador Zé Guilhão? Eu não sei, você tem que perguntar, aí você tem que perguntar a ele. Eu não posso falar. Ele é o presidente da comissão, existe uma equipe, mas nós podemos escondar. O vereador Zé Guilhão votou, dois não é mais do que um, o vereador Zé Guilhão? Quem votou foi o vereador Zé Guilhão. E Fabiano votou a favor? Isso, votou a favor. A única pessoa que questionou foi eu. Como tem vários pareceres aí que eu questiono, como é normal. Às vezes, é um parecer e na mesma hora, inclusive hoje, nós trocamos um parecer, admitimos o erro da comissão e colocamos o contrário, a favorável ao vereador. É a veracidade que essa comissão de Constituição e Justiça, não eles que dão o parecer e sim a procuradoria da Casa Legislativa? Não, existe isso. Existe a comissão, existem o pessoal, todos os estagiários, todos juntos e com um acordo, as pessoas que entendem de direito que dão. Agora, o procurador da Casa pode ser, sim, solicitado no momento de dúvida. Se for constitucional, a senhora votará a favor? Se for constitucional, vota a favor. Essa foi a palavra da vereadora Cíntia Machado, ela que foi apedrejada aqui hoje na Casa Legislativa, ela está entrando no plenário, ela foi apedrejada, foi chamada de faltosa, muitos nomes que você vai acompanhar hoje na íntegra da TV Caldeirão. E às 10 horas, a TV Caldeirão já dava esse projeto como setorado aqui na Casa Legislativa. E a TV Caldeirão ao vivo, mostrando a verdade no rua na Casa Legislativa. E aí